Há praticamente uma semana atrás, em decorrência da grande quantidade de chuva, parte da estrutura da APAC em Pato Branco acabou desabando. Uma residência que faz divisa com a instituição também teve parte dela comprometida. Eduardo Ecker, gerente da APAC, lamenta a situação e comenta de que maneira a comunidade pode ajudar a reconstruir a estrutura. Foi interditado a parte do muro ali, a gente não pode estar transitando e nem fazendo limpeza. Ainda estamos aguardando o laudo da defesa civil e dos engenheiros para ver quais as providências vão ser tomadas e como trabalhar. Mas eu creio que nós vamos estar reconstruindo, reforçando, fazendo uma base. Infelizmente foi a força da natureza, coisas que fugiram ao nosso controle e acabou infelizmente ruindo ali o muro. Mas a gente está contando com apoio agora da sociedade, principalmente da prefeitura, agradecer a pessoa do DPEM aqui de Pato Branco também e Francisco Beltrão de Cascavel que estão nos apoiando. Agradecer a eles e a prefeitura principalmente do apoio que estão nos dando, nos orientando, aguardando agora o laudo, mas vamos ter que reconstruir. Gostaria de pedir apoio à sociedade que pudermos estar contribuindo com pedra, areia, cimento, ferro, madeira. O que for possível dar, nós vamos estar tentando reerguer esse muro e com uma qualidade muito maior agora para deixar algo sólido e que não tenha mais nenhum risco. Está fazendo falta aquela parte da estrutura, Eduardo? Compromete de alguma maneira as ações desempenhadas aqui pela PAC? É importante devido à questão de segurança. O primeiro muro de segurança, independente da PAC terem fugas ou não, a gente precisa estar com a segurança sempre em dia e também não expor a risco alguém que estiver passando por ali, questão do muro também. Mas é importantíssimo estar aquele muro de pé, é uma questão de segurança. É uma falha de segurança, a gente precisa estar levantando ele com urgência. A população que quer ajudar a reconstruir essa parte da estrutura, o que precisa fazer, Eduardo? Pode estar entrando em contato com a PAC, a gente pode estar fornecendo nossa conta para receber piques ou a gente está recebendo o material mesmo, puder depositar o material aqui no terreno da PAC ou fazer doações, entrar em contato com a nossa tesouraria que a gente vai estar recebendo.